Lá vem o colchão, cheio de paixão Ticatá, ticatá, ticatá Deixa like, seu troço do caralho Aluguel é hoje? É todo sábado, irmão Todo sábado? Deixa eu lembrar aqui É que eu paguei uma vez, foi no domingo, né? Não, não existe domingo não, é todo sábado Todo sábado, pode crer Caralho, mas já passou sábado rápido, hein? É, vamos ver com o dinheiro Puta que pariu, tem que ir lá pegar, velho Tem que ir lá pegar Vai lá então e já volta aqui Demorou, demorou Tomar nesse buraco seu, tico Se ferrar Vou botar o caralho, tico Fica por aí Tá suja aí, mano Vai logo lá buscar o dinheiro lá, mano Tá suja aí o dinheiro da cara, hein, mano Deixa eu explicar, mano Tá ligado aquele dia lá que nós Que você tava falando do azul lá Que o azul tava dentro dos caras lá O cara que tinha salto Tá dentro dos caras Vamos lá, pegamos dois caras lá E já matamos já os outros Ah, esse aí, mano E é o Coringa? Não, não vi se era o Coringa, não Mas já pegou um monte de formação Já tinha dois de azul lá E já foi embora já com os caras Pode crer, pode crer Tinha que ir lá pegar a parada lá Dá a volta aí Ah, pega na minha benga aqui Seu trouxa do caralho Começando mais o vídeo Já deixa aquele like Se inscreve no canal Ativa o sininho Pô, ah, o cara já tá cobrando, velho Tá, porra 10 mil, mano Vou começar a caguetar esses trouxas do caralho Isso sim, mano Parece uns arrombados Eu só fico cobrando toda hora, velho Porra, sempre que eu tô com dinheiro Já vai cair meu dinheiro de novo Que desgrama, velho Só acho que é 10 mil, né, velho Eu ganhei, adiantei meu lado Que milagre que até agora Preparou uma policinha aqui pra nós, hein Eu vi duas motos na minha frente Que ela era pro modo de polícia Daqui a pouco eles abordam a nós Deixa eu ver, deixa eu ver Deixa eu lá pagar logo aquele trouxa do caralho, velho Senão ele bota o cara atrás de mim Até vem achar pra pagar de novo, essa porra Vem aqui na lista Qual que é o seu nome mesmo? Ligeirinho Vem aí, eu não sei como é que tá aí Não tá ligeirinho, não Tá toalhão, então Fechou, tá pago, tá pago Tá de boa, tá de boa Vambora, vambora, vambora Tá pago Deixa essa porcaria paguejar, velho O palhaço ali, chegando Acho que ele tá fazendo alguma coisa, mano Alguma açãozinha O cara todo sujo, tá ligado? Porque ele não é sujo de coisa, não é bala mesmo Esse trouxa, tio Ih, bop, ó Bop passou Daqui a pouco para a mão Esse é nada de errado mesmo Tá tranquilo Caralho, aí Tem que ter que confiar Se não tá de AK no peito, hein Tá pô Né não, pô? Caralho Aí sim, mano Mais conhecida como loirinha do rio Vou cagar com a polícia Vou cagar com a polícia Se liga, se liga, guys Cara, de AK na mão assim Pá no peito Cadê a polícia, mano? Cadê a polícia? Olha os caras querendo roubar já Flamenguistas ali, tio Eu tô metendo no look, hein Ó, tronzinho, tronzinho Pá Ó, tá caguetado Se liga, se liga Ó, ó Ó, ó Tem um de AK no peito aqui no hospital Falando que é o brabão Tem um de AK no peito Falando que é o brabão A polícia veio, olha lá Eu só vou chegar pra ver o enquadro Ah, caralho Só dá pra ver o enquadro Ó, se liga, se liga, guys Ó Vou ficar ali só se enturmando com os caras Do nada a polícia vai chegar Olha só Seixe, seixe Tá, porra Achei que dava pra passar por aqui, velho Dá, não? A polícia, a polícia, a polícia A polícia Ó lá, ó O cara com a AK no peito Opa E aí, filho? Bora Bota a mão na cabeça Eita, porra Bora Bota a mão na cabeça, hein, campeão Caralho Na moralzinha Não tenta nada Na moralzinha, tio Bota a mão na cabeça Na moralzinha Bota a mão na cabeça, vai, tio Vai, filho Bora Bota a mão na cabeça, tio Bota a mão na cabeça, campeão Ih, teu cara não vai botar a mão na cabeça, não, velho Bota a mão na cabeça Eita, velho Bota a mão na cabeça, tio Não tenta nada Senão você vai conhecer o inferno Que isso, porra? Que visto ele aí, bicho Caralho Que que é que eu fiz isso, mano? Tá, porra, velho Que isso, mano Deixa lá, mano O cara tá se achando fodão Tá, porra, mano É, o moleque Bagulha doida ali, mano O cara de AK no peito também, velho É, porra O cara tem que ser sim Isso pra ficar andando de AK no peito aqui, hein, velho O cara tem que ser a lenda Caralho Eu queria saber Da onde que apareceu Esses putos polícia aí Tá, porra Eu ia falar assim Pô, posso falar nem beber água Que os caras iam me abordar Mas eu tava de AK no peito Pode crer, tio Mas e aí, mano Vocês tão fazendo o que aí, mano? Agora nada Pode crer Vocês tão fazendo uns roubo aí, mano Ih, fala baixo Roubo, roubo, roubo de coração, porra Ah, roubo de coração, cara Caralho, você acha que é roubo de roubar? Ninguém rouba aqui? Ah, claro que não Você rouba? Eu não roubo Ainda não Então pronto, caralho Meu Deus do céu Eu ia te contar pra vocês aí Mas vocês já foram em São Paulo agora Por agora? Mano, os caras falaram Que tá uma parada em São Paulo agora Que se você botar 10 mil lá Tem a chance de voltar 50 É verdade isso? Como assim? Como assim? É tipo um cassino Mas não é um cassino É uma roleta russa Eu tô entendendo Mas também não tô, tá ligado? Também não tô não Mas tipo um investimento, tá ligado? Você bota 10 e tira 50 O que é que é isso? É um Mindset, tá ligado? Tô vendendo um curso aí, tá ligado? Pra você que tá querendo ganhar de muito dinheiro aí Com criptomoedas, tá ligado, mano? Ah, e Bitcoin, né? É, tá ligado? Aí eu tô fazendo um curso aí De mais de 7 aí, mano Meu irmão mexe com isso 7 em 1, 7 em 1, pô 7 em 1, vambora? Ah, não é trade isso aí, pô Então, pô Tô falando, mano Tô tentando ensinar aí, tá ligado? Mas você monja mesmo? Pô, então, mano De ontem pra hoje, mano Minha conta do PayPal, fi Tá muito movimentado, entendeu? 7,500 tá bom também, né? Então, aí, tá ligado? Eu tô vendendo esse curso aí, mano É só 10 e 9 mil e 800 só, pô Caralho Aí, a gente tá ganhando uma grana aí Eu ia até comprá-lo Mas você não precisa de dinheiro não, tá ligado? Pode crer, pode crer, mano Mas é que tá Mas se quiser ganhar dinheiro aí Só dá um toque, mano Que dinheiro é mato, mano Não, pode crer Tô vendendo o curso aí De mais de 7 Eu vejo direto os alunços aí, pô Pode crer Daqui a pouco você vai ver meu rosto lá, mano Tá dando muito sucesso o curso aí, demorou? Tô ligado Como é que é o nome do curso lá? Pereirão 2 em 1 Ah, tô ligado Aí, só você procurar lá, GG, tio Valeu, valeu, valeu Valeu, 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 mano Vamos lá em São Paulo lá Ganhar mais grana lá Caralho, que merda que eu fiz ali, velho Tá, porra Daqui a pouco a polícia vem atrás de mim Querem uma parada, tá ligado? Não sei como ainda Porque eu não tomei um quadro nesse vídeo Ó, 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 ó Já tô falando, ó Se liga, se liga O cara tá sozinho Não, virou Vambora, vambora, vambora Vou ele ir pra cidade ali, mano Pô, os caras não estão agora Aqueles caras ali devem estar roubando Mas, você tá ligado? Não tem contato, senhor Ah, se voltar eu tô sendo roubado Porra, tô com o ruim que é eu ser roubado, velho Ser roubado que é osso Essas motinhas não correm nada, velho Eu queria comprar pistola hoje, mano Mais dinheiro, rapaz, foi 10 mil embora já Tem que dar um jeito de fazer dinheiro Vender curso aí de trade, velho Vamos ver como é que vai dar Se liga, se liga, se liga Essa mota aqui, ela tá aberta, guys Essa mota tá aberta, calma Eu vi a polícia dando a batida no cara E o cara deixou o modo dele pra trás, tá ligado, velho? A parada é o seguinte, mano Eu vou esconder minha mota aqui no meio dessa moita, tio E eu vou pegar essa moto aqui pra mim, mano Escondi, escondi no meio da moita, pá Bora, vambora O que é isso? Tem alguma coisa dentro dela? Tem alguma coisa dentro dela? Tem nada, tem nada, tem nada Eu vou pegar, tio Peguei, peguei Vambora, vambora, mano Olha, se tiver a polícia no meio do caminho aqui Já era, mano Pô, e essa moto aqui, ela é meio rapidinho Deixa eu ver Quanto que é que custa essa moto aqui? Olha só, mano Ela é muito rápida, velho Nossa, doidão Deixa eu ver se os caras compram essa moto aqui, mano GG, tiozão Já peguei Caralho Será que os caras compram essa moto aqui, velho? Porra, aqui é osso Vou ter que levar lá pra desmanchar Ela vai me quebrar, mano Ih, esse cara caído aqui Ah, moto caída Eu pensei que era um cara E aí Opa E aí, tá comprando moto não? Pra desmanchar? Putz, pra desmanchar, velho Eu não consigo desmanchar agora Pode crer, pode crer Não tem ninguém pra desmanchar Mas lá no local que vocês levam ou aqui? Não, não Lá no local que nós levam Não tem ninguém lá Putz Agora que eu consigo pegar o motão aí Porra, braba mesmo Essa moto Essa moto é rápida, hein, velho É que eu não tenho muitos contatos lá no desmanche Mas, tipo, tem uns caras aí que estão fazendo uma ação, sabe? Entendi Os caras que tem mais contato Pode crer, pode crer Aí mais tarde eles vão estar aí Ah, tu tá de boa então Vou tentar desconder essa moto aqui, então Pode ir pra Valeu Ah, e falei que os caras iam fazer alguma coisinha Mas tava pronto pra fazer alguma ação, mano Eu tinha feito Porra, agora como é que eu vou fazer pra esconder essa moto, velho? Puts, crida, mano A polícia não pode vir eu com essa moto Essa casa tá aberta, eu já vi Ai, filho, não é por nada não, tizão Já que eu tô com a moto roubada Eu vou é meter um louco nessa desgrama aqui, tia Já vou roubar essa lojinha aqui, filho Vai, 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 vai Ah, tem que aproveitar, tem que aproveitar Vai, 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 vai Vai pegando dinheiro, vai pegando dinheiro Mano, eu creio que aqui não é chamada polícia, mano Já é a quarta vez que eu falo isso Eu acho que é com a pita, mano Agora se chegar a polícia aqui, quebrou, mano Vai, 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 vai Só pegando, só pegando, só pegando a grana Quanto dinheiro, quanto dinheiro, quanto dinheiro Trezentão, trezentão Vambora, vambora, mano Nossa, essa lojinha aqui tá com prejuízo meu, hein, mano Vou fazer a limpa, tiozão Vou fazer a limpa, mano Já vou logo pra outro já, tio Quero não saber Ninguém pega com essa moto aqui não, tá ligado Eu não vou parar não Ninguém vai pegar com essa moto aqui não, tio A gente vai achar outra lojinha, a gente vai pegar já, mano Se vir polícia, a gente mete o fuga, tiozão É ruim que não, hein Quanto que eu peguei, quanto que eu peguei Oitocentos e trinta e seis Mano, eu tenho um contato daquele cara colombiano, vocês lembram? Pra poder desmanchar Só que eu liguei, o desgramado não atende, velho Aí me quebra Vambora, vambora, vambora Sem dar tempo, sem dar tempo é o tempo, tio Sem dar tempo é o tempo Ah, deixa na posição de dar fuga aqui Cadê, 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 cadê? Vambora, 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 vambora Mais grana, mais grana, mais grana, tio Vou pegando, vou pegando Que jornal é esse aqui, mano? De uma firma que vai defender Petrobras de inimigos externos Caralho, velho Aí sim, esse jornal aqui tá em dia, hein, mano Tá ligado? Tá igual nosso RP, né, velho Voltei 17 anos, mas tô falando de mais sete em Strader Caralho, lá da vida, velho Ah, mas não tem o que fazer não, velho Pô, os caras tá com o carro do ano, mano Como é que eu vou fazer? Vou voltar 17 anos pra ficar dando só de golzinho quadrado, mano Não tem como, né Eu tô fazendo o meu máximo aqui, tio Vai, 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 vai Com o dinheiro, com o dinheiro 1.500 já, 1.500, mano Vambora Tá lá pra embaixo, pra São Paulo, tio? Vambora pra lá, fi Vambora pra São Paulo Aí, aí, aí Vamos ver, vamos ver, vamos ver Alô, Elu Que passa? Tranquilo, tranquilo O Cedas já está trabalhando agora, irmão? Irmão, nesse momento não Mas se tu precisasse, eu posso quebrar teu carro, irmão Ah, é que eu pegasse uma hormotita aqui, irmão Para de machar, mas tá tranquilo, então, pô Achei que o Cedas já estava trabalhando agora Não, mas não tem erro Se você achar, se você quiser Então, fala o português também, irmão É uma, é uma, é uma, é uma Kavazaki, irmão Kavazaki? É, é uma, é muito rápida Não, não sei se vale muita grana Certo Vamos fazer o seguinte Tô indo pra aí Eu vou quebrar esse galho aí pra você aí, irmão Tudo o que, irmão? Ó, levar lá pra ilha, irmão Isso, leva pra ilha lá Deixa embaixo da ilha, irmão Tranquilo, tranquilo Seu trouxa do caralho Vai pra casa do caralho, tizão Bom, mas como é que eu vou voltar, mano? Isso que é osso, tá ligado, velho? A não ser que ele dê uma carona, mano Porra, aí vai me quebrar pra caralho, velho Porra, vou lá, mano Vou desmanchar essa parada Se eu der mais uma graninha, velho Já der uma graninha ali, pá Ainda bem que eu peguei o número desse trouxa, mano Porra, folga é o caralho, mano Que porra de folga, mano Como botaram pra mim aí, né? Dá uma olhadinha nessa mensagem aqui, ó Dá uma olhadinha nessa mensagem Vê se o cara liga pra mim, tá ligado, mano? O cara tá metendo louco, mano Só quando eu morrer, tio Tá metendo louco, pode descansar Ninguém pode descansar então também não, mano Vambora O cara chegou Infelizmente não deu para correr E aí, irmão? Tranquilo? Tranquilo, tranquilo Eu trago lá a motita Para desmanchar, irmão Sim, sim, montana Tenhas falado com o meu Tranquilo? Sim, sim, sim Eu queria pegar lá a moto Para desmanchar Tranquilo Porra, agora como é que eu vou voltar Que é foda, tá ligado, véi? Se esses caras não der uma caroninha, mano Vai me quebrar demais, tio Vai lá, tio Tomara que essa moto vale uma grana, véi Porque ela é rápida, tá ligado? Se pôr por velocidade, véi, mano Pega essa moto aqui e mete o pé O que vocês acham, mano? É uma troca massa, mano Tá ligado? Ele vai lá Pá, eu venho aqui Será que ele deixou a moto aberta, tá ligado? Nossa, a motinha aqui é massa Olha isso, olha isso Porra, mano Olha isso, véi Vamos pegar Vamos meter o pé, vamos meter o pé Vamos meter o pé, tio Vamos meter o pé, vamos meter o pé Tá louco, irmão Deixar a moto dele que tava aqui, irmão O cara veio que eu tô ensino a moto dele aqui Já era, tio Deixa essa porcaria aqui, véi Caralho Pegar a moto, o cara meteu o pé, fi Mano, pela velocidade que aquela moto chegava, véi Certeza que a gente vai ganhar a grana do caralho, fi Vou até limpar a moto do cara, tá ligado, tio? O cara, gente boa, mano Vai desmanchar a parada pra nós Vai ganhar um dinheiro em top agora, tio Eu sou brasileiro, compreende? Se tu quiseres, eu nasci em Brasileiro Se tu quiseres falar português que tu veste aqui Não tem problema nenhum Ah, tá tranquilo então Caso tu não... Deu pouca grana, né, essa moto, né? Deu, deu pouca grana essas motos que são importadas, irmão Hum, pode ir Essa moto é importada? Ela é, né? É de outro país, né? Do Brasil, né? Vim pra cá Do Brasil exatamente, entendeu? Ah, pode crer, pode crer, mano Tá tranquilo então, mano Mas é que as peças dela é fabricada fora no Brasil, cara Limpe essa porcaria toda, moto desse trouxa Mas então, deixa eu te falar Sim? A gente tá precisando de um cara aí pra pegar as coisinhas pra gente aí, entendeu? Ué, mas que coisinha? Ah, trazer uns carros aí, umas paradas aí Que daí a gente tenta desenrolar um bem bolado aí pra você, entendeu? Entendi, não Mas eu sempre trago o que você quiser, mano Não, então Mas aí, o que acontece? Você vai fazer um bem bolado direto com a fonte Então a gente vai melhorar a sua porcentagem aí E vamos ver o que vai desenrolar, entendeu? Ah, entendi, entendi, pô Então eu vou tentar trazer um carro top aí e tal A gente vê esse negócio aí Pode crer, então Eu vou dar um jeito nisso aí, então, pô Eu vou trazer esse carro aí, mano Beleza, fechou Agora a gente tá indo dar uma descansada E tava numa fiesta Pode crer, pode crer Então, mano, a parada é o que, mano? Eu te dei a moto lá Mas como é que eu volto, tá ligado? Pô, aí, né? Porra, mano Mas aí, eu vou te arrumar aquela ali Aquela verdadeira ali Qual? Aquela mais rápida que nós temos aqui, entendeu? Aquela vez sem emprestar? Isso Nossa senhora, velho É melhor do que voltar a pé, né, velho? Tem o que fazer Eu também acho Entendi, entendi Pode ser, pode ser, mano A gente volta com aquela lá mesmo Beleza, é complicado Mas pra uma maneira É, exato, exato, velho É, exato, velho É, exato, velho É, exato, velho Vai lá pegar a plantinha ali De boa Puta que pariu Eu vou ter que voltar de bis, mano Achei que o cara ia me dar uma carona, mano Tô com um monte de dinheiro sujo aqui, velho Puta merda, velho Meu Deus do céu Olha essa bosta, velho Que mortão, hein, mano Isso aí, isso aí Na fuga ninguém pega, velho É, mano, será bom que não vai levar a multa É que você não vai levar a multa Essa multa não leva a multa, irmão? Não, eu sei não Não, eu sei não Ah, sim, aí sim, mano Pode crer Valeu, mano Puta merda Olha a boa carinha de moto Que eu vou voltar, mano Ah, não, velho 35 por hora, velho Ah, velho Não, pelo menos o cara não deixou nós a pé Tá ligado, velho Me prestou, gente Boa, mano Mas é um arrombado Que poderia me dar uma carona Com aquela porra daquela moto, velho Cara, é ruim que a gente não toma, hein A gente toma sim, filho Toma multa A motinha chegando a quase 100 por hora, tio Cê é louco 100 por hora toma multa, velho A gente passa da ponte e toma Mas vem polícia atrás de nós Quer apostar o quê? Passar desgrama Alô Fala aí Tá onde? Eu? Tô dando uma volta aqui, pô Não, eu? Animal Não, pode crer Tá fazendo o quê? Fazendo nada? Não tô fazendo nada, não Pior que não Quer tacar uma C4, não? Não lugar pra explodir, não, velho Deixa eu ver aqui É, mas tem bastantinha polícia, né Ah, danada Começa pelo hospital Já destrói todo mundo que tá por aqui E já vai pra outro lugar, tá ligado? O cara ali, o cara ali Mas você quer fazer as fitas com a C4? Não, não, não Faz qualquer coisa, cê é louco Faz essas porra aí, ó Pode ser, pô Fazer qualquer coisa Sou da igreja, cara Cê é doido? Tá ligado Mas é que tá, pô Mas é, vamos Vamos, tá ligado? Trabalhar, né? Banana, pá Trabalhar, nós é trabalhador, né, mano? Chegou um coxo aqui Mas é que tá, velho Cadê? Cê tá por onde? Eu tô aqui, eu vou ali na favela ali rapidinho Pra guardar uma parada ali Aí cê aparece lá Beleza Eu vou chegar em... Eu tô de bicicleta lá, tá ligado? Aí cê dá carona Beleza Em qual favela que cê vai? Lá em cima, pô Nos carinha lá mais trouxa que tem do rosa lá Tá, talvez eu vou demorar um pouquinho aí Mas eu vou aí De boa, de boa, de boa A gente pega e começa a trabalhar com banana aqui Que é o que dá dinheiro Beleza, beleza Valeu, valeu Trouxa do caralho Tô falando isso O cara é aquele policial ali embaixo, tá ligado, tio? Deixa eu ver se o outro tá aí também Não tá aí, não Também não tá Pô, é osso, velho Tá noite, tá noite, tá noite Boa noite, senhores Boa noite Boa noite Senhores, é o seguinte Eu tava passando ali na garagem ali agora Tinha uma robozão ali com dois caras estranhos em cima Que eu acho que eles tavam louco pra me roubar, entendeu? Então, se você vier um robozão aí Com dois caras em cima Fica esperto aí Que eles tavam com máscara também, né? Qual a cor da moto? É um robozão, é um robozão Mentira da porra, tá ligado, guys? Olha o que eu tenho aqui Treze mil sujos, tá ligado? Na frente desse trouxa, ó Pode ir, querido, Toma Muito obrigado Caralho, esses carros aqui Brilham pra caramba, bicho Tá doido Eu tô de bike por quê? Porque ninguém para uma bike, mano Se eu tomar em quadro de bike, mano Aí eu tô ferrado, tio Aí não tem como dar fuga Mas agora de moto os caras sempre param, tá ligado, véi? Mano, eu vou rezar pra chegar naquela favela com esse dinheiro, véi Treze mil sujos, véi Da parada que a gente vendeu lá da moto lá, véi Pô, mano Na moral, aquela motinha tinha que dar uma grana, véi Mas vai dar uma grana que a gente vai roubar, véi Se for invasão, a gente tá ferrado, tio Ah, era pra nós É não, é não, é não, é não Pode crer, pode crer Que susto, véi Ah, porra Eu tava com o FBI, o bagulho é assim É, véi Achei que era, tá ligado Invasão terras terrestres, tá ligado Seu calça é milagroso, véi Troca as calças, véi É, pô, essa calça dele é maneira, tá ligado, véi É, mano Essa calça é meio estranha Transparente a calça, pô Nova tecnologia Que calça? Da NASA, da NASA, da NASA Vocês estão vendo coisa errada Da NASA, da NASA Vá lá, troca lá, mano Troca lá O que vocês mandam, rapaziada? Eu tava saindo agora Mas viu, ele ali, fiquei meio com medo Tá de boa Ah, pode crer, CZ Deixa eu ir lá, mano Por que esses caras tá querendo papojo não, tio Esses caras tão querendo dar uma mamada hoje Deixa eles aí, tio Uma hora outra, eles dão outra mamada Só cadê o cara que falou que ia vir aqui, pá E até agora nada, mano Porra, vou ficar esperando ele aqui embaixo, mano Não sei se ele aparece Olha, eu nunca atirei, mas tá querendo que eu uso a arma, tio Mas nós não vai atirar, pô Ah, então tá bom Só pra segurar, você me dá um com o seguro É, pô Nós não vai em nada, não Só que eu só tenho que Eu tenho que deixar de você ter o kit Você não tem o kit, né? Azul, o que você falou O kit de quê? Kit de repara Tipo aí, tem Tem, tem Demorou, demorou Repara Então vamos fazer o seguinte Então, a gente vai pegar um cara Vou reparar, o que chega azul Roubar ele Sequestrar ele Pedir uma recompensa por ele Sim, é igual que a gente fez ontem Demorou, demorou Então vamos fazer, então Vamos fazer essa parada aí, vai Olha, vai Olha, é dois reféns Um é 75 mil sujos e o outro é fuga. Então, mas é que só tem um carro, né? Não, então. A gente vai buscar um lugar e depois vai um de cada vez. Ah, ele vai buscar um de cada vez, pô. Sim, daí o de azul ele fica lá com o seu efeito, geralmente. Mas daí como é melhor ficar você... É, ficar eu lá com ele, você pega o segundo, tá ligado? Vambora, vambora. Então, vamos lá pegar a arma lá, vambora. Calma aí, rapidinho. Agora sim, o cara quer limpar a carro, mano. Tá, a gente vai... Que frequência que você tá aí, mano? Você tem uma frequência pra nós entrar? Vamos botar um radinho aí, mas fica no maneirinho. Fala aí, fala aí. Qual que é teu vulgo, irmão? Possuído. Possuído? Caralho, velho. Esse vulgo aí é sinistro. É o que? A rádio que você tá usando é 666? Ah, pode ser, pô. Então vai, então. 666, vai lá. 666, pode ser. Possuído, pô. Duro que antes de entrar na minha casa, eu vou ter que tomar um chá, tá ligado? Pode tomar, mano. Tá de boa. Você é novo, hein, tomando chá. Coisa de idoso, pô. Chá, pô. Para tomar um refri com um gás especificado, tá ligado, tio? Caraca, dá isso, né? Não, mano. Onde você mora? Você se esconde, né, velho? Ué, sempre é bom ter casa escondida. Caralho, tio. Porra, não. Aí sim, mano. Aí você comprou a casa que sabe, hein, tio. Nunca compro casa exposta. Não, você está se escondendo, mano. Que isso, velho? Ué, nós faz bagulho legal. Você quer ficar exposto? Caralho. Caralho, ó. Aí sim, velho. Tá porra. Tá porra. Já voto, vou tomar chá. Casarão do caralho, tio. Né? Porra. Vai passar essa porra. Comprar uma coberta e ficar embaixo dela, velho. Porra, a casa do cara toda quebrada, velho. Ganha dinheiro pra quê essa porra, mano? Caralho, olha isso. Tudo enferrujada, tio. Cheio de micróbio. Joga essa porcarinha fora, caralho. É frágil? É frágil aqui? É frágil aqui, ó. Vamos aí, frágil aí, ó. Frágil é o caralho, porra. Vai ganhar porra nenhuma, não, velho. Já descobri aqui, ó. Ratazana. Olha os caralho, tio. É, porra. Essa porra é o Fred Groog, mano? Na casa dessa porra, esses caras, velho. Como é que fala? É a casa rústica, né? Que o pessoal fala. Ah, porra, achei que era a casa de trás, mano. Quebrei todas as encomendas que tinha ali na porta. Caralho, mano. Não, que porra de casa é essa, mano? Que isso? Se tacar um fogo aqui já era, mano. Nossa, o cara não mora, não. Ele se esconde, esse moleque, velho. Olha a janela. Cadê a janela? Caralho, bela casa aí, mano. Belo investimento você tá fazendo aí, velho. É, Fim. Você sabe mesmo gastar dinheiro, velho. Aí, 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 mano. Caralho, isso vai dar ruim demais, velho. Isso. Essa arma aqui é maneira, hein, mano. Essa faz o tono aqui, mano, ó. Como é que carrega? Como é que carrega? Então, mano. Caralho, rapaz, já vou montar essa porra. Ué, sei lá, mano. Tá descarregado, tá descarregado. Você vai ter que pegar essa mochila aí, ó. Ah, não. Tô ligado. Quero saber aqui. Botar seis balas aqui nesse tambor, né? Putz, peguei a bala errada, caralho. É, pra mim, pra mim. Pô, você me deu munição nada a ver, mano. Porra, que moleque mula do caralho, velho. Por isso que eu não tava encaixando, velho. Não é, porra. O relógio, às vezes, também dá uns vacilos, né? É foda, é foda. Ele tem que entrar devagar nessa casa só não quebrar, né, velho. Aí, deixa eu botar aqui. Aí, ó, carregou, ó. Tá aí, caralho. Aí, porra. Aí, porra, sim, mano. Mano, esse aqui tem um coice do caralho, né, velho. Eu nunca botei um tiro disso aqui, não. Um coice desmaia um, cuidado. Cuidado. Com um tiro desse aqui já dá certo? Um tiro desse aqui na boca já dá certo? É, na cabeça, né? Tem que ser na cabeça pra acertar, né? Acho que sim, velho. Nunca testei ainda. Deixa eu guardar aqui a parada. Deixa eu ver uma loja de roupa aqui, mano. Rapidão, ó, pertinho, pra gente tirar essa mochila, velho. Putz, tem um aqui. Eu não sei se é bem... Mas ali nem tem loja de roupa, mano. Não esquece, ali é mentiroso. Calma aí, nós temos que ver. Aqui tem um, ó. Putz, não, nem pensar. É, muito coisa, tá ligado? Ó, uma escondida é aqui, ó. É longe pra caralho, mas dá pra ir lá. Nossa, mas esse aqui vai ter que passar pelo meio aqui, mano. Não, vai dar nada, velho. Qualquer coisa tu dá fuga. Só passar. Não, eu vou dar fuga, mas não tem gasolina, pô. Aí você tá metendo louco, pô. Então bota gasolina aí na frente. Não, mas vocês tem dinheiro na mão? Não tem. Nossa, mano, tudo errado, velho. Já tá começando naquele naipe, hein, mano. Ué, pô, tem que abastecer o bagulho. Mas você tinha que ter feito isso tudo antes de pegar a arma, mano. Agora quebrou, tio, velho. Fala aí que tinha abastecer. Não, mas tá de boa. Pega aí rapidão, nós não vamos abastecer aqui, não. Pega aí 300 conto aí. Eu tenho 200 aqui, para ali. Ai, tu tá de boa, tá de boa. Não, não, não. Você nem consertou seu carro, você tá com essa máscara de egípcio aí, velho. Não sou eu que tô com essa máscara, não. Que carro ali atrás dele, de Ferrari, tio. Vamos ferrar aí, tá ali atrás de nós, velho. A minha arma não tá lá no meu par, né, mula. Se ele continuar fitando nós, eu vou dar uma bala, vou testar nele a bala, ele tá voltando, ó, ó, passou direto, eu acho. Fica aí, ficou aí, passou direto, passou direto, passou direto. Abastece lá, já que você tá com essa máscara aí. É, abastece aí, já, tira essa máscara também. Se a polícia passa, já é. Esse cara tá metendo um jokin ele mesmo, mentira. Para aí, tio, já. Para, eu parou, perdeu, 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 porra, perdeu, porra, perdeu, tô vendo sua cara, tio, tô vendo sua cara, tio. Desceu, entra no carro, entra no carro, vai, entra no carro, vai, entra no carro, vai. Entra logo, caralho, entra logo, tio. Ó, a comunicação cortada, hein, você já sabe, tio. Não, eu tô olhando sua cara aqui e mirando sua cabeça. Tô mirando carro na tua cabeça, tio, não mete o louco não, hein. Abra a boca, abra a boca, isso aí, tira esse capacete, vai. Calma aí, caramba. Tira esse capacete. Tá colado. Tá colado é o caralho, mano, eu vou colar a bala na tua cabeça, tio. Eu tô com o cano no seu olho já, mano. Ó, se nós é, se nós é, cara, pipocando lá, afinal você vai ver. Você já botou teu cinto também, né, irmão? É, tio. O cano tá na sua cabeça. Eu tô colocando na cara dele, mano, qualquer coisa idiota que ele fizer, tio. Ó, se você não puxar celular, você já sabe. Exatamente, vai pra um lugar aí que é safe, hein, mano. Mete o louco não, cara. Mete o lugarzinho lá, isso. Mano, aqui já tem gente que mora aqui, caralho. Não, 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 relaxa, relaxa. Olha lá, eu conheço. Confisca o celular e rádio dele. Tô com a arma na cara dele, tô com a arma na cara dele. Sai do carro, vai, sai com o carro, sai do carro. Não, tô com o celular não. Vai, tio, sai. Manda a cabeça, manda a cabeça. O que ele tem, o que ele tem, o que ele tem? Três mil sujos, hein, irmão? Ah, tá fazendo coisa errada. É aquela moto sua, deve ter coisa, né? Metafina, mano. Metafina. Ih, tá vendendo, tá vendendo, tio. Tá vendendo coisa errada esse maluco aqui. Ih, cara, vou colar mal pra tua cabeça, hein, mano. Ih, você é bandido? Deixa eu tirar o capacete dele. Aí, ó, próximo. Só empurrar o que, tio? Você é bandido, caralho. Já toma na coronhada. Entra por quê? Você é burro? Porra, entra atrás aí, vai, que eu tô com a arma na sua cara, tio. Porra, você é burro, moleque? Sai daí, moleque lixo. Deixa o cara entrar primeiro, depois tu entra. Eu tô com a arma na sua cabeça, não mete louco, não. Entra, logo, vai. Vai, isso aí. Vambora, bota o cinto, hein. Bota o cinto, tio. Aí, ô, relógio. Leva pra aquele lugarzinho lá de onde. Leva ele, leva ele, vai. Qual que é o teu nome, irmão? Marcos. É, Marcos o quê? Gabriel. Tu mora onde? Lugar nenhum, pô. Só fico num motel. Você fica só num motel, mano? Você é o quê? Você é agiota? Ele falou que fica só num motel. Você não tem, não, né? Você é o quê, então, pô? Fica só num motel. Você aí é trouxa? Não trabalha, não? Não, não. Não pode crer. O que é que tu vende pra ganhar dinheiro, irmão? Além dessas drogas? Só meta, só meta. Ah, então tu também não é de nada, irmão. Você é agiota aí aonde? Só pra gente. Você comprou aonde? Ah, eu não comprei não, pô. Tô fazendo a ver. Ah, caiu no seu então, né? Caiu no seu então. Ah, não, não. É, pegou no chão ou tá vendendo? Tá aproveitando, é isso? É, é isso mesmo. É isso mesmo? Você quer tomar coronhada, seu trouxa? Não, não, não. Então responde a parada direita. Fica debochando não, caralho. Vambora, vambora. Tem tia, tem pai, tem vô. Tem cachorro. Não, não, não. Não tem nada, porra. Então eu vou te dar um tiro na sua cabeça. Por que você tá aqui? Deixa aí, deixa aí. Porra. Vai lá, desce de boa, vai. Vai. Aí. Vamos pegar outro? Vambora, vambora, vambora. Mexida ali. A tática era pra eu ficar com o cara, tá ligado? Mas agora vai eu e ele atrás de outro, velho. Vambora, vambora. Só tem que achar mais um agora. Porra, agora esses vidros são todos quebrados, vai dar ruim, velho. Vai, pior que vai mesmo. Puta merda, velho. Só tem que dar fuga, tenho certeza, tio. Ah, daí tem que tentar desenrolar. Nossa, ferrou. Cara, não sei quem a gente se irritou não, mas tem um Bugatti e um L atrás de nós, velho. Ferrou demais, velho. Cara, se pá, eu conheço essas arrombadas que tá atrás de nós, velho. Será? Se pá, mas é melhor você parar não, tio. Dá fuga, dá fuga, velho. Não, ferrou. Nossa, tem um L, velho, um com Bugatti, velho. Mano, por que, velho? Só sequestrou um cara ali no irmão. Mas eles só querendo roubar nós, porra. Você não tá vendo? Mas roubar de L, velho, com Bugatti. Ué, os caras é outro nível. Eu tô achando que esse L é o mesmo que eu vi na favela lá dos Rosas, velho. Nossa, ferrou, mano. Nós vai rodar? Não, não ferrou, não. Não ferrou, não. Se eu ver que é ele, eles vão deixar nós, tá ligado? Mano, o único local pra nós dar fuga de um L é lá no aeroporto, mano. Tá, não, não, não. A parada é a seguinte, a gente não pode ir lá pros reféns, velho. Os reféns, tá ligado? Que esse L vai ficar em cima de nós até o caralho agora, velho. Porra. Dá um jeito de sumir com esse L. Não, mas não tem o porquê, mano. O L tá atredo, a gente não tem. Mano, eles vão roubar nós, caralho. Mete o pé, filho. Esses caras é outro nível, porra. Fica um embaixo pra pegar o dinheiro e o outro em cima procurando, entendeu? Aqui, aqui, aqui. Aqui ele vai perder de nós. Tá, agora eu quero ver, vai. O L tá aqui indo aqui, que eu tô vendo. Boa, boa, boa. Mas se aquela Bugatti ver nós, entra em algum lugar. Não tem como entrar em nenhum lugar aqui, não. Espera, espera. Na esquerda, esquerda, esquerda. Isso, isso, isso. Agora na direita tem uma garagem, ó. Tem que dar uma volta ali na frente. Não, não, vê, essa é de baixo do túnel, de baixo do túnel, de baixo do túnel. E aí, 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 aí. O túnel, o túnel, o túnel, o túnel. Na direita, a direita. Aí, ó. Agora, agora que isso. Vai devagarzinho, vai devagarzinho, gente. Aí, mas cuidado, para não, que aqui pode ter polícia também. Ah, mano, aí é foda. O carro atrás de nós, mete o pé. Mete o pé, mete o pé. Na onde você viu um carro? Eu vi, eu vi, eu vi. Bota o carro de gol, eu vi. Olha lá, ele lá na frente, lá. Pode ir, mete o pé aqui. O L já era, o L já era. É, não tô vendo o L não, não tô vendo o L não. Eu vou entrar debaixo desse bagulho aqui só para ter certeza. Tá, mas para cá tem que ir com isso. Tá, tá, tá. Mano, o bagulho é o seguinte. Nós vai voltar lá no local e vai falar lá com ele melhor, mano. Nós está com a comunicação muito ruim. Você não tem o celular dele? Tem. Porra, olha o L de novo. Ah, não, mano. Pode, pode. E aí, mano? É que enfim, velho. Tem um L e um Bugatti atrás da gente, velho. Puxa. Eu não sei não, o cara está atrás de nós, mano. Mano, esse maluco aí deve ser de algum bagulho, mano. É possível, um L e um Bugatti. Olha o Bugatti passou por nós agora, ó o Bugatti, velho. Não tem, mano. Meu Deus, o que esse L quer com nós, velho? Cara chato. Caralho. Não, o L vai vir, vai vir, vai vir, vai vir, vai vir, vai vir, tá vindo já. Tá em cima de nós, pô. Mano, ferrou geral, tipo, literal, mano. Se você é L, você tá ligado, mano. Calma, calma, é isso. Entra aí, entra aí. Qual é a cor do L? Vamos lá pro refém, vamos lá pro refém, que ele não tá vendo nós aquilo agora não. Vai lá. Ah, essa Bugatti é dos Rosa, mano. É dos caras, eu acho, mano. Esqueci isso que eu tô vindo atrás de nós, eu acho. Mano, outra Bugatti, outra Bugatti atrás da gente, outra. Vai lá tudo. Vem pra cá, eu vou colocar dos caras. Vai lá, vai lá. Vai lá, vai lá. Esse tá vindo atrás de nós, tio. Não, se for pra pôcar, eu vou pôcar agora, mano. Não, se for pra pôcar, eu vou pôcar agora, mano. Não, mas aí tá só vocês dois, tem dois caras e um S, cara, atrás de vocês. O que é que é, tio? O que é que é, mano? Calma aí, tio. O L tá aqui. O L tá aqui. O L tá aqui. O L tá aqui. Que isso, pô? E aí, o que não? Caralho, pô. Calma aí, pô. Desce, desce, desce. Calma aí, tio. Desce. Calma aí, tio. Desce. Calma aí, mano. Meu Deus, por que que você correu, animal? Calma aí, tio. Calma, calma. Não é de correr, não, pôr. Você se hipocada? Calma aí, calma aí, pô. Calma aí, para o carro, caralho. Para o carro. Se não para, eu vou furar o pneu, tio. Tá ouvindo não, irmão? Vai, desce. Desce. Calma aí, calma aí, calma aí, pô. Você vaza, você vaza, você vaza. Porra. Fica parada aí. Fica parada. Fica parada. Fica parada. Você mandou vazar, porra. Coloca a mão na cabeça. Tá armada aí. Sim, sim, pô. Calma, deixa eu guardar. Quem é, turma? O que que é, mano? Eu tô... Sou eu, caralho. Lá de cima, lá, não sei se você é de lá, mano. Tô vendo que você mesmo é de lá de cima. Quem é que é aquele cara lá, mano? O que é que tá comigo, pô? Tá comigo. Vocês tão me ouvindo aí, eu. Você é morador lá de cima? Sou, sou, pô. Eu tava... Ele é morador aqui. Eu vou roubar aqui embaixo, pô. Tá aqui, pariu. Você tentou roubar logo um dos nossos, mano? Tá louco? Não tentou roubar ninguém, não, pô. A gente só tentou roubar um cara só, cara. Nem esse cara aqui de carro. O cara tava de moto. Ele falou que só tentou assaltar um cara de moto, mano. Mano, se for lá de cima, eu sou parceiro de vocês também. Demorou, pai. Demorou. Caralho, doido. Os caras... Nossa, velho. Devolveu, eu devolveu. Mano, que doido. Correndo um monte de cara, porra. Tinha cuidado pra assaltar a parça nossa, entendeu? Então, mas a gente nem tentou, velho. A gente viu a Bugatti lá e saiu de perto, porra. Então, sua. Vai devolveu. Porra, na moral, esse moleque é muito animal, velho. Pra que que ele correu, velho? Mano, pra que que tu correu, velho? Cê é mula. É, mano. Mano, eu não sabia se os caras iam aceitar. Mano, aceitar o quê, mano? Tem um cara armado, pontuando pra tudo. Cê vai correr, velho? Ah, mano. Eu tenho que ter mais. Não, você quase matou nós à toa, velho. Poxa, tô aqui já nada. Sim, sim, sim. A gente vai procurar. Mano, eu acho que vai ficar só nesse cara aí. Não sei não, velho. Então, toque aí, né? Só nesse cara aí. A gente não consegue matar ninguém, velho. Poxa, o cara, calma. Vamos verificar quem é. Vai ser ele é um dos caras, né? Irmão, você tem relógio aí, irmão? Relógio, relógio? Eu não tenho, não tem, não. Tem, não? Então passe, então. Vai, fica de costas. Fica de costas, mão na cabeça. Agora, vai, mão na cabeça. Entra no carro. Entra no carro. Eu tô com a arma na tua cabeça. Fica aí, fica parado. Fica parado. Fica parado. Para o carro, para o carro. Para o carro. Para o carro, para o carro. Pra ele não meter o louco aqui, tá ligado? Calma. Com a arma na sua cara, tá ligado? Com a comunicação cortada. Com a comunicação cortada, tá ligado, tio? Tu é de alguma quebrada, alguma coisa? Ah, não. Acabei de chegar na cidade. Acabou de chegar, né, irmão? Tom, seja bem-vindo, tá ligado? Boa, boa, boa. É assim, tá ligado? Obrigado, obrigado. A gente recepciona as pessoas, mano. Você já fica ligeiro como é que é o negócio, entendeu? É só tu seguir o que a gente fala, tá ligado? Que você vai ter tudo o que você quer, tá ligado? O que é que tu quer? Eu não quero morrer. Você não quer morrer, então. É isso aí. É só você fazer o que a gente vai falar, tá ligado? Tá bom, tá bom. Demorou e tal. A gente vai ali negociar umas paradas, tá ligado, velho? Você tem celular? Como que que você tem? Tenho celular. Tenho celular, tá ligado. Você tem um celularzinho, pá. Passa o celular aí pra alguém. Depois você vai passar o celular pra nós. Depois no final te devolve, só pra você não meter o louco, entendeu? Não, não vai devolver nada não. Se você der pra mim, eu devolvo. Se der pra ele, já era. Ele é mão leve, ele é mão leve, tio. Igual se ele não aparece com outro ali, maluco. Você vai com mão leve, tá ligado, tio? Sai do carro aí pra semana, cadiza, tá ligado? Fica aí, é isso. Pega as paradas dele aí. E aí, irmão, como é que tá aí? Como é que tá a comida? Tá comido já, certinho? Não, comido não. Tá comido não, né? Essa parada no chão aí é o que? Tá cagando aí? Daqui é licor, pô. É licor, né? É, mano. Só na bananinha, né? Pegando a banana, né? Pra ganhar grana. Não, não pra ganhar a banana não. Opa! Sirene, cuidado, cuidado. Ele tá não. Ok, ok. Traz o cara aqui, porra. Não, pode deixar ele aí, relaxa. Ele tá tranquilo. Nós vamos levar ele pra lá já. Sim, sim. Ó, você vai ficar aí. Você tá ligado como que funciona, né? Eu tô ligado. Vamos fazer igual a um. Vai, ó. Eu e você, nós vai com os reféns ali pro mercado ali. Qual mercado? É o mais perfeito aqui. Aqui o do lado, aqui, João. Vai, bora. Já chama os reféns. Cadê? Vem, reféns. Vem. Entra aí no carro. Entra no banco de trás ali. Vai, entra aí. Entra aí, irmão. Passa o cinto nele aí, faz o favor. Não, ele sabe botar cinto. Ele tá com a mão livre? Então, mano. Já coloquei, já coloquei. Bota o cinto também, ô palhaço. Ele é maluco, ele é maluco. Baixa a mão, bota o cinto. Baixa a mão, porra. Bota o cinto. Eu vi sirene aqui, cuidado. Engraçado que os planos você vai atualizando agora pra mim, né, irmão? Porra, de lojinha, não tinha cabeça, não, irmão. Vai, irmão, sai. Vai, vai. Calma, porra. Calma, porra. Ixi. Rancou uma porta? Vai ter que pagar, hein, mano. Vai, vai. Os dois entram lá no fundo. Vai, 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 tio. Mano, é hoje que eu vou sonhar, certeza, velho. Não mete o louco, não. Agachadinho. Vai, agacha, agacha, agacha. Isso aí. Aí, fica agachadinho aí no canto. Isso. Tô inertiva, os caras ficam no jeito. Tá, tá. Tô do olho menos aqui, velho. Qual que é o nome de cada um? Vai, nome de cada um. Rápido. Carlos e Gabriel. Como é que é? Lucas e Gabriel, é isso? Nicolas. Nicolas e Gabriel, pode crer. Só ficar quietinho aí e esperar, tio. Tchau, tchau. Nossa, vai dar ruim, mas não sei lá. Ontem, então, a gente deu fogo com o vinho. É, então. É rápido, é rápido. Para aí, para, 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 para. Nossa, tio, eu ia me ter tirado essa mochila, velho. Tomara que ninguém me associe, velho, tá ligado? Tô tá reparando aqui rapidão, velho. Vambora, vambora. Caralho, agora sim, tio. Agora, mano, eu só não sei usar essa arma direito, tá ligado? Ih, rapaz, chegou, chegou os caras, chegou os caras. Pode levar para a porta aqui. Eu quero, quero saber com quem que eu vou negociar. Deixa eu pedir olhei. Com quem? Com daqui. Da esquerda. Da direita aqui. Vamos ver. O bigodinho, ó. O que tá muito bigode desse arrombado, velho. A gente vai fazer assim, ó. Eu tenho dois reféns aqui dentro, tranquilo? Vocês não podem saber o bagulho certo. Vem que vem. Dois reféns, vocês estão em casa. A gente tá em trade. Tranquilo, vou fazer o seguinte. Sem gracinha aí, tio. Só esperar os mais dois chegarem aí, tranquilo? Passar para o rádio aí, a gente dá prosseguimento aí na negociação. Tranquilo? Tranquilo, tranquilo. Eles estão bem aí? Estão bem alimentados? Sim, sim. Estão com água, comida. Tá tudo chocado. Não, 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 não. Posso ver cada um deles ali na porta ali? Traz um, depois volta. Sim, pode sim. Pode sim, mas você tem que esperar um pouco, né? Ah, pô, tá afobado, caralho. Quer tudo de uma vez, mano? Mas eles estão bem, né? Se eu me garante isso aí. Te garanto, te garanto. Só um minuto que eu vou passar no rádio. Vai lá, vai. Tranquilo, cara. Mete o gol. Homem, homem, homem. Vocês estão querendo a comida aí, não, né? Tá certinho aí, né? Tá de boa. Continua aí na tua, tá ligado? Continua aí, mano. Pra sair vivo daqui, tem que ficar de boa, tranquilão, tá ligado, mano? Caralho, relógio digital, mano. Caralho, vai comer areia só com isso aí, irmão. Pô, relógio digital, tio. Tá medendo o gol. Não precisa ficar agachado não, mano. Esses caras aí, tá ligado? É, mas esse vídeo não é blindado. Ih, chegou outro, chegou outro, irmão. Ah, mas eles vão dar tiro pro homem. Tem dois reféns aqui, caralho. Fica falando bem baixinho, isso aí. Tomara que venha essa branca lá atrás de mim, mano. Tomara que vem ninguém. Ah, Rota é milhares de dia. Tá de boa, tá de boa. Acho que agora ele vai vir pra negociar. Cara, o dinheiro, irmão. Tranquilo, chegou os federais aí. É o seguinte, o que a gente consegue fazer pros senhores aí? Primeiramente, a gente quer ver os reféns aí, se tá tudo bem. Tranquilo. Entra um de vocês aí, sem arma na mão aí. A gente vai levar ali, pô. A gente leva ele ali na porta. Pode chamar? Tranquilo, só de ver ali na porta ali já é o suficiente. Pega aí, vai, deixa uma porta aparecendo. Machado eles não, né? Não, porra, jamais. Tranquilo. E um já, né? Ele é um. Esse aí gente boa. Agora mostra o outro aí. Traficante de droga aí. Ele é traficante, já não gostou muito dele não, entendeu? Ali, o de azulzinho. Não é de louco não, vamos mandar voltar. Aí que esse aí é afobado. É o seguinte aí, vamos pro primeiro aí, o que a gente consegue? Consegue os 75 mil por um aí, ou federal? Então. Então, isso aí já vamos negociar ou você vai querer fazer os dois da mesma hora? Não, então. A gente pode pegar assim, você manda o dinheiro, aí vai com você. Se você já quer que ele vá aí pra fora. Ah, já vamos tirar eles daqui, já. Eu de olho em tu já, irmão. Acho que eu não tô de olho em você não, sou arrombado. Vem cá tentar fazer alguma coisa, vai, tio. Você consegue aí, ou federal? Agileir assim. Vou buscar aí. Vai lá. Dois minutinhos aí, eu acredito que o federal já vou, tio. A pressa é inimigo da perfeição, mano. Pode falar o que a gente faz tranquilo, entendeu? Pode acontecer algum acidente, sabe? Vem acontecer pior. Entrezar pela vida dos reféns aí, vai dar tudo certo aí. A vida de todos, né, doutor? Sempre, sempre. Caralho, que bigode de idiota da porra, mano. Caralho, que bigode é esse, mano? Da porra, velho. Cara, parece uma taturana na boca, velho. Esses 38 velho enferrujado aí, não atira nem feijão. Levanta a mão aí, a gente dá um tirinho pra testar. Vamos ver aí, vamos ver o que vai se proceder aí. Demorou então, porra. Tá certo. Tranquilo, sim. Bom do 38, você não mata na bola, ele mata de... De tétano, né, velho. Ah, é ferruj, né, de tétano. Exato. Se você não morre na hora, você morre depois. Caralho, ô, irmão. Os caras aqui deve... Deve ser aqueles caras que é testado, né, pra fazer bigode, mano. Olha essas porra, velho. Caralho, velho. Tem ruim, tem, né? Ela tá aturando, o outro tá com chapéu na boca. Tá uma porra, velho. O outro ali, parece que engoliu um rato, olha lá. Só tem uns penteelizinhos pequenininhos, ó. Tá safe, tá safe. É só aí mesmo, tio. É, vamos ver se vai ficar safe mesmo essa situação aí. Depende dos senhores, mano. A gente tem nada a perder, tio, mas a vida daqueles caras depende de tu, né não? Não, vai dar certo. Ah, e tal, se der certo, vai dar certo, né não? Porque se der certo, vai dar errado. Pode crer, isso que é bom, porque a gente vai pegando pouquinho em pouquinho. Já faz o seguinte, já vai trazendo um aí deles aí. Então tá bom, primeiro passa a grana, cadê a grana? Não, mas já deixa ele na porta ali pra gente ver. Tá de boa, tá de boa. Deixa um na porta aí e parado. Traz o traficante aqui, tá? É pra ele ficar aqui na porta, só que... É, deixa ele parar aí, o traficante aí, vai. Vai, tio, vai, tio. Eu só quero meter o pé daqui, louco, mano. Isso vai dar ruim demais, guys. Provavelmente a gente vai ter aquele sonho de acordar na casa, tá ligado? Ah, parece que é sonho, mano. Vai trazendo um refénio aqui pra porta aqui, que a gente já... Tá meio aí, doutor. Sem citar a parada aí, doutor. Primeira grana, depois vem o cara. Primeira grana, assim. Primeira grana. Grana tá na... Cadê? Tá aqui, hein, tá aqui. Não sai, não. Não sai, não, não sai, não, hein. Primeira grana, tio. O BDS, viu, refeio? Fica tranquilo. É, o BDS é a parada. Sai, mano. A moto dele tá lá na gruna, trancada. Se você quiser ir lá investigar essa moto, pode ir também. Tranquilo. Já entrega o dinheiro pra ele aí. Vambora, mano. Tá enrolando pra caralho esse dinheiro aí, velho. Pode entregar pro de vermelho ali. Porra. Tô na nuca dele, tio, se ele meter o louco, velho. Passa por debaixo da porta ali. Fica um pouco pra frente aí, Odile, velho. Pode ir pra frente um pouquinho, que ele não vai meter o louco, não. Vê se o dinheiro tá aí. Vem pra... Vem pra... Fica parado, porra. Porra, relógio digital, irmão. Pra pegar ninguém com isso aí, não, tio. Não é digital, não, mano. Não é, não. Sai, tio, no refém. Passou o dinheiro? Só mostra a hora, mano. Passou o dinheiro? Passou, pode vir. Vem, tio. Pode ir, refém. Vai logo, já vai ser frio, já é o gem. Já bota a mão na cabeça aí, já, já, tranquilo. Vou achar essa arma aí, doutor. Então, senhor. Como é que a gente vai fazer agora aqui, porra? Deixa eu só resolver esse refém aqui aí e a gente já continua. Tranquilo, tranquilo. Pô, outro refém tá com nada, tá tranquilo. Achei que ia vir dinheiro sujo e veio dinheiro nenhum, mas que beleza. É, porra. Se você acha que o cara vai dar dinheiro sujo pra nós, porra. Ué. Porra, os cara é, né, o cara é bandido não, porra. Ué, achei que ia vir sujo, a gente tem que ir pra uma trabalheira, pá. Não, não, é de repente. E aí, bora, bora, bora. E aí, bora que minha tia tá precisando de comida lá na casa dela, velho. Minha tia tá com fome, o dinheiro aí pra ajudar nós. Fica tranquilo. Você não falou que o que é inimigo do que? Eita, mas aí já tá demorando demais, mano. A noite já tá chegando e o frio desce, tá ligado? É o seguinte, cadê o outro refém? Tá lá atrás, né? Tá lá dentro. Como é que vocês caem mesmo aí pro Lênis? Açúcar, a fuga linda. Aí, aí é muita coisa, fuga limpa. Aí é muita coisa, não. É, ou senão ele toma bala, acabou. Você escolhe. Não é assim não, não é assim. É assim sim, porra. O refém é nosso, caralho. Negativo. É sim, gente. A gente consegue por ele aí, é dar uma fuga pro cês aí. Fuga limpa, irmão. O que que é fuga limpa pro cês? É que se tu der um tiro, eu não tiro na cabeça dele. Não, aí é demais já. Vamos fazer o seguinte. Demais não existe isso aqui não, irmão. Fudeu, filha, não. Então. Fido devolver o dinheiro e dar o refém. Mas não é devolver o dinheiro, rapaz. Porra, devolver o dinheiro tá achando que é banco, porra. Tá botando louco. Tem cara de bancário agora? Rapaz, você viu de onde ele tirou esse fuzil? Hum. Caralho. Tem que ser largo, porra. Esses caras tem que ser largo. Rapaz. É, ruim que vai ser sem fugar limpa. Os caras tem fuzil, tio. Não sai daqui de dentro até confirmar essa fuga, irmão. Não, é isso, ué. Quem tá querendo é eles, que eu tô vendo aí, né, não? Quem tá querendo é eles, porra. Que eu não quero dar fuga limpa. Não, ninguém aqui quer sangue, não. Ué, então conversa com o Bibodinho ali, ué. Isso aí é inegociável. Ele pode falar o que ele quiser. Fica esperto aí. A gente não sai daqui de dentro enquanto não tiver isso aí. É o seguinte. O que a gente consegue é dar mais 75 mil pelo outro aí. Negativo. Negativo. Ou a fuga normal. Fuga limpa para nós. Fuga limpa, cara. Você já não entendeu ainda? Vai me meter o pé. Irmão, você não vai conseguir isso. Aqui, eu vou te falar um negócio. Ó, eu e o meu parceiro aqui vai entrar lá dentro. Vai ficar quietinho lá, entendeu? Quando você quiser dar certeza da fuga limpa, é só você me assoviar. Não vai, fuga limpa. Então a gente vai ficar com a arma lá na cabeça. Se você entrar, eu dou tiro nele. Acabou a situação. Ô, ô, Carthel, vem rapidinho. Então, então tá bom. A gente vai ficar aqui, então. É isso. Vamos lá para dentro, vem, pessoal. Fuga limpa, vocês não vão ter. A gente tá feita a dar mais dinheiro. Pelo outro refém agora. Não tem essa situação não, irmão. Já tá negociada a parada, irmão. Não, não tá negociada. Então você vai ficar boiando aí dentro, pô. Ou você vai matar o refém. Ou você mata o refém e você vai boiar aí dentro aí fora aí. Vou esperar a tua aí. Não, a gente vai ficar aqui dentro aqui com esse refém até mofai, irmão. Ele ofereceu mais 75 mil. Mais, porra. Não, mas não está sem coletivo. Tá, a gente vai cair. Esse refém vai cair junto. E aquele que é essa? Ontem foi mal de boa, pão. Fica lá, fica lá, calma na cabeça do outro lá. Qualquer coisa, cara, você vai cair. Não, só fica com a arma lá, tia. Se o Charinha entrar, fio, você já mata esse dude. Exatamente. É que a gente consegue dar pro senhor a dizer 5 segundos de fuga aí. E a partir do momento que vocês entrarem no carro. Não. Vocês são engraçados. Consenso, tá voltando ali, hein. Vocês estão achando aqui, ó. Porra de consenso, ó, caralho, tia, zó. Vamos só esperar aqui. Não, 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 não. Fala 10 segundos. Fala 10 segundos. Não, mas é 10 segundos, rapaz. Eu quero fuga linha pra ela toda, rapaz. Tá doido? 10 segundos, 10 segundos, a gente já entrou dentro do carro e acelerou o cabuio. Vai meter bala no finil. É, pô. Mas ele não vai. Ele não vai liberar código 5. Ele não vai, eu acho. Rapaz. Ele já viu nós armados. Tem fé. Ele é doido, maluco. Se for na fuga da bala, então eu prefiro dar bala aqui, mano. Exatamente, mano. Aí até eu, pô. Pode pedir de todo mundo, tia. Só sai daqui. Com a fuga de boa. Tá tudo bem, tá tudo bem. Já tá ouvindo que eles não tão ligando pra tua vida, né? Eu tô, tô bem. Tô bem, eles tão cuidando bem. Só que, por favor, né? Não, pode deixar com a gente, não vai acontecer nada com você. Isso aí. Isso aí, né? Não, não vai acontecer nada. Só depende deles isso aí, tá ligado, né? Que nós tá querendo fazer o nosso parado. Não, a gente não tá querendo trocar tiro, não. A gente não quer ver sangue hoje, não, entendeu? Não é isso que eu tô ouvindo, né? Não, pode ficar tranquilo. Então, irmão, vou voltar aqui, vem. Ele já viu você, já coisou, vem. Cara, aí os caras não querem não, filho. Que fuguinha de boa, não. Vocês não aceitam a decisão. Não, mas eles não podem usar com nós, não. Tá querendo entrar no teu carro. Eu falei, ele... Se ele der um tiro no pneu, eu mato-se refém. Ah, ele tentou entrar no meu carro pra ver se o carro era roubado ou não. É o quê? É o quê que eu não escutei? Deixa ele só tentar dar um tiro nesse pneu que ele vai ver. Ele tá te escutando, sei lá. Não sei. Não sei se esses caras entrar, filho. Eu vou pucar a cabeça desses caras, tio. É agora que eu vou aprender. Você vai atirar, irmão? Você escutou o que o cara falou? Não. Não. Ele ia furar os dois pneus e dar a fuga limpa pra gente. Eu falei que eu mato... Vai devagarzinho e não mete o louco, hein? Os caras aceitaram a fuga aqui, irmão. Vamos ver como é que vai dar, tio. Aí, vai devagarzinho aí, irmão. Pode sair? Pode sair? Não, vai devagar. Vai devagar. Primeiro... Pera aí. Entra lá. Entra lá. Entra lá. Calma, calma. Por que que o seu policial tá dentro do carro lá, tá? O quê? Essa porra? Calma, filho. Você não queria a fuga limpa? Ué, a gente não pode... E a gente não pode, velho. Calma, rapaz. Eu acho que eles não estão ligando pra você, tá ligado, mano? É isso que é foda. Os caras tão cagando pra tua vida, irmão. Você tá vendo isso, né? Aí, mano. Acho que você é o menos importante aqui. Eles quer nós, mas não quer você, tá ligado? Tu é um verme pra eles, eu acho. Não é nós, não. Entendeu? Aí a gente já vai ficar posicionada ali. Pra no momento que vocês saírem, a gente já vai tá atrás. Vocês já vão perder a fuga. Vocês já vão ser enquadrados. Demorou, 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 demorou. Você que vai pilotar a parada, irmão. Quem dera. Quem tem que sair primeiro é o refém. Exato. Negativo, ele vai ser curto. O cara vai lá abrir o carro. Vai abrir o carro pra gente entrar. Vocês já estão aí na parada, quer meter o louco. Peraí, não vai se gritar não. Senão vai ter que gritaria aqui. Vai estressar, entendeu? Não vai ser bom pra ambas as partes. Eu tô aqui de palavra de homem. Não vai ter tiro, não vai ter trocação. A gente quer o afinalinho. Não, mas o... Entendeu? Ele limpa com meio metro do carro, mano. Você não tá entendendo. Vocês já querem... Você, você é papo de homem, mas o Steve ali não é, entendeu? Ele tá na maldade. Ele tá na fome, entendeu? Pô, tem que ter tatuagem, pô. Tá metendo louco. O PRF, entra você aqui dentro. Você fica aqui dentro com ele, a gente sai. Não, eu não vou entrar aí. Eu não gosto de vocês. Ué, ué, ué. Mas você não gosta do cara aqui, não? Do refém? Eu gosto, porque eu quero que ele saia primeiro. Não, ué. E qual é a garantia da gente ter chegado naquele carro sem deixar ele meter o pé? Vocês vão chegar, cara. Tem a minha garantia que ninguém... Não, não. Essa garantia é de nada, cara. Você falou, acabou de falar com a gente. A tua palavra não valeu nada. Vamos fazer uma coisa, então, filho. Vamos fazer uma coisa, então. Vamos do carro, vai do carro, abre o carro. Exato, é isso que a gente falou. O refém sai, entra no carro da PFR, da Polícia Federal, ou fica ali na frente, e você sai em seguida. Pode ser assim? Pode ser, mano. Então pronto, porra. É, mas seu policial demora, porra. Não pensa. Vai lá, vai lá, o relógio. Vai, vai, sai, sai. Vai lá. O refém pode ir, pode ir, refém. Vai. Vem, 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 vem pra cá, vem pra cá. Vem, entra no carro, entra no carro, entra no carro. Vem, passa o sim aqui. Vai, fuga, tio, vai. Vai, tchau, perra. Faz a fuga que você sabe, faz a fuga que você sabe. Caralho, isso vai tá ruim demais, mano. Eu vou ser preso, velho. Ou morto agora, mano. Vai de boa, cara. Sem estresse, vai, mas tu sabe. Tem duas viaturas só. Melhor que as GTM, mano. Exato, exato. Ai, quase tomba. Só não bate. Só caralho mesmo. Caralho, seu carro passa. Já bateu, já bateu, ficou enviçado, vai. Passou, suja. Boa, 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 boa. Puta que pariu, irmão. O que é que tu tá fazendo, tá vindo? Não, relaxa, relaxa. Ele sabe, ele sabe o que tá fazendo. De boa, de boa, de boa, de boa, mano. Porra, mas dá pra ele ter que dar fogo naquela hora, tá ligado, velho? Eles estão querendo ficar adiantando, tá ligado? É, ele tá lendo o que você tá fazendo, tá? Fica quieto aqui, se for chá, não vem mais atrás. Ah, não, tá ligado aqui na frente, adiantou. Ele já tá lendo o que você tá fazendo, mano. Relaxa. Você tem que, aquela lá dá pra você meter o pé. Não, relaxa, a gruva é a melhor que ele. Essa viatura não passa. Ótimo. Meu pai do céu, mano. Eu não quero ser preso, não. Eu não quero ser preso, não. Ah, pará, pará. Meu pai, mano, tá vindo duas viaturas. Não, ainda não, vai indo. Só tem um. O que que você tá... Vai, tio. Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. Acelera muito agora. Vai, 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 vai. Acelera pra caralho agora, tio. Calma, não escope. Já deu, deu um fuga, só vai embora. Deu um fuga, eu acho, hein. Acho que deu. Olha lá, eles atrás, olha lá. Eles foram pro lado errado. Foram pro lado errado, mano. Boa, boa. Mete o pé, mete o pé. Boa, caralho. Mete o pé, tio. Calma, 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 calma. Não, 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 não. Mete o pé, mete o pé, tio. Sim, relaxa. Vamos pro lugar, quer ver? Deixa eu ter uma olhada aqui já no mapa. A gente vai fugir, mano. Vou lá pros casarão, lá pra cima, lá, tio. Vamo lá pra cima. Caralho, aí, tu mandou, tio. Boa, porra. Vai, vai, vai. Caralho, tá correndo. Caralho, você tem o lado errado, tá ligado, né, tio? Vai, 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 vai. Não, 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 eu só tô metendo... A gente já deu essa fuga aqui, relaxa. Os caras não vêm pra... Não, mas, realmente, eles vão pegar o caminho deles, que eles vão lá pra porra, pra R.J., caralho. Eles vão pro R.J. por aí, mano. Esse moleque é louco, mano. Ele tá indo ler o que os caras podem fazer, velho. Só não passa na lojinha, pelo amor de Deus. Exatamente, exatamente. Vai, cara, ele de cima, na roda ali de cima, não é melhor não? Não, 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 tá de boa. Caralho, esses coxos é muito trouxa, velho. Não é super, filho, não é super. Não, eu vou ir mais longe que eu consigo, mano. Exato, eu já marquei, a gente ia entrar dentro de uma casa daquela ali, esconder o carro, velho, já era. Ai, topo reto aqui, fuga, valeu. Caralho, mano, aquela hora ele achei que a gente ia ser pego, mano. Não vi aquela fuga ali, não, mano. Caralho. Ah, porra. Boa, moleque. Ai, é piloto, hein, mano. Porra, nunca critiquei, caralho. É isso aí, tio. E aqui, não sai aí. Valeu like, mano. Deixa o like aí, seus trouxos do caralho. Não dá nem ideia. Tranquilão. Você tinha visto a polícia, mano. Eu também enchei, mas era, não era. Caralho, de fuga. Caralho, aí sim, velho. Porra, agora a parada é o seguinte, mano. E a gente é guardar as... Que é isso, porra, já tá comemorando, porra. O, a parada é a gente guardar as armas lá na sua casa logo, tá ligado? A gente entra lá, troca a roupa, tudo certinho. E mete o pefe, tá ligado? Pega até outro carro, mano. Eu tenho que tirar essa mochila, tá assim porra tudo. Ah, mano, esse cara jogando na cara, velho. Depois que nós ia abordar, pegar vocês, daí a gente vai começar a... Cara, ele abração, porra. É, mano. Abração, eu nunca vi um pilotinho bom ali, não, filho. Vambora, vambora. Vamos guardar essas armas aí, vai. Vamos lá, vamos lá, vamos lá guardar. Nossa, calma aí, escutei esse treino, velho. Você escutou, porra? Acho que sim. Não, não, não. Acho que é da minha mente. Tá metendo no louco, caralho. Não, porra. Vou ficar os dois na parte de trás aqui. Já tira a arma da mão. Demorou, demorou. Não, não, não. Ainda não, ainda não, tio. Ainda não, não tira não. Vai na garagem, vai na garagem. É melhor, porra. Caralho, cedo, a gente tem que ir lá na casa. Não, bora guardar lá rapidão. Você sabe onde quer a sua casa, pra um lugar mais rápido, né, velho? Mano, é segura. Eu vou... Acho que ali por cima é melhor. É, vai por aí, vai por aí. Por cima, dá pra ir. Aí, porra. Ah, vambora, 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 aí sim, caralho. Caralho, aí, chegamos no projeto de casa, projeto de casa, chegamos aí, ó. Parou, 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 aí, parou, 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 safe, 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 safe. Caralho, entra na tua casa logo, mano. Vai lá, vai lá, vai lá. Abre lá, abre lá. Manda, manda, manda as paradas. Abre lá tua casa, porra, vambora. Oxi, vai deixar nós aqui embaixo, porra, vambora. Ah, você vai deixar nós aqui, você tá metendo louco? Abre aí. Mas ninguém vem aqui não, tá de boa, filho. Tá, mas vamos ficar lá e trocar roupa. Ah, aí não, mano, aí, empurra pra caralho, porra. Essa porra na mão, não, tá doido? Vai lá, safe, safe, safe. Eu só tenho que tirar essa mochila do caralho, tá ligado, velho? Mas tá tranquilo. Ah, é, caralho, já peguei minha roupa, tá dentro da mochila aqui já também, filho. Vou mandar aí, calma aí. Quanto que foi? Quanto que deu dinheiro aí, quando deu? 25 pra cada um. É 25, né, velho? Safe, caralho. 25, uff. Meu Deus, esses policiais chegando dentro da parede. Ah, tem pra sair. Exatamente, a gente já vai, já vai, vamos ali guardar logo o dinheiro, mano, né? É isso, porra. Vamos lá, vamos lá no banco, vamos lá no banco, entra no carro aí, bora, 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 bora. Caralho, e siga, já deixa o likezão, filho, esse cara é trouxa, filho. O cara é bração e trouxa, então deixa aquele like, se inscreve no canal, ativa o sininho. Valeu, falou, espero que você tenha gostado do vídeozinho aí, tiozão. Valeu, falou e fui. Bando de trouxa, deixa like, caralho. Sou dedo cansado, caralho. Tchau, 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 tchau.